Meu bem, tu gosto quando cê vem, sem se preocupar com ninguém Onde é só eu e você, eu e você, eu não quero saber de nada Eu gosto quando cê vem, sem se preocupar com ninguém Onde é só eu e você, eu e você, eu não quero saber de nada Então vem que eu te adoro, eu te devoro Cada parte do teu corpo que eu amo, na minha mente eu decoro Vamos brindar a vida, que coisa linda Te trago flores pro meu mundo preto e branco, tu trouxe as cores Chega pra cá, que eu quero mais, meu ponto de paz A vibe boa é você quem traz, faz daquele jeito Teu sorriso é perfeito, faz coração bater forte no peito Vem, sem medo, você é meu sossego Por isso eu me empenho, valorizo o que tenho E eu espero, que não seja passageira E quero, que fique aqui a vida inteira Eu era um pescador, a procura do amor Até que enfim você chegou e me presenteou Aqui estava tão frio, agora tá calor Eu era um pescador, a procura do amor Eu sou um aprendiz, mas vou fazer você feliz Realizar os nossos sonhos, o que me diz Me pegou de um jeito, que não deu pra resistir Me perdi entre tantos sorrisos que arrancou de mim Eu boto fé no nosso amor, eu boto fé na gente Que independente das brigas, a gente ande pra frente E na tristeza, você é cura, é doçura Na vida dura, diferente No frio, contigo o clima fica quente Meu bem, eu gosto quando cê vem Sem se preocupar com ninguém Onde é só eu e você Eu e você Eu não quero saber de nada Eu gosto quando cê vem Sem se preocupar com ninguém Onde é só eu e você Eu e você Eu não quero saber de nada Eu e você Eu e você Eu e o